Olá meus amigos e amigas, aqui quem vos fala é o Pedreiro Mineiro. Trabalhamos com blocos de concreto, ferragens armadas, orçamentos, planta baixa e projetos em 3D. Lembrando ainda que temos o nosso canal no Youtube para dicas de construção civil. Estamos situados na rua Juiz de Fora, número 359, no bairro Morada do Parque, em São João das Missões. Os nossos blocos de concreto são feitos nas medidas de 9 por 19 por 39 centímetros, tendo canaletas na mesma medida. Temos ainda o bloco de 14 por 19 por 39 centímetros, com canaletas também nas mesmas medidas. Nas ferragens armadas temos ferragens convencionais e ferragens treliçadas. Quer saber mais? É só entrar em contato no nosso WhatsApp que está aparecendo na tela. Um grande abraço, espero a sua visita ou a sua ligação.